E Botafogo jogaram no Maracanã uma partida decisiva para suas pretensões na Taça Guanabara. Os rubro-negros não podiam perder, pois ficariam fora da disputa do título. Mas quem acabou marcando o gol que seria o da vitória foi o Botafogo. Eis a repetição do gol de Marinho. O Mengo quase chegou ao empate através de Paulinho, mas o tento foi anulado por impedimento de Doval. Na segunda etapa, a partida teve momentos de grande emoção. Os rubro-negros procuravam empatar e os albe-negros se defendiam na raça, tentando ampliar o marcador em contra-ataques. Vejam o jogo. Legenda por Sônia Ruberti Quase no final, Nilson chutou na trave e Fischer perdeu na recarga. O resultado foi mesmo 1 a 0, com a torcida do Flamengo lamentando a incrível derrota para o São Cristóvão dois dias antes.